Música 10 horas e 55 minutos, você que tá aí do outro lado, obrigado pela audiência Este é o programa da comunidade, não por menos, hoje é sexta-feira E Márcia Lasmar já está pronta para festejar o dia dos namorados Bom dia, Márcia Bom dia, Márcia Um ótimo dia, Márcia Ou seria o Natal? Ou seria o Natal, Márcia? Olha, essa calça não é vermelha, minha gente Essa calça é cor de tanjal De quê? Tanjal Tanjal? É, cor de tanjal Muito bem É porque eu gosto de cores assim, vibrantes, hoje é sexta-feira É verdade Hoje é dia de... De quê? Dia dos namorados, né? É, dia que todo mundo vai... É dia de almoçar com o Papito É, meu namorado Mor, que é meu Papito, meu Papito Hoje você pode falar Papito Hoje eu posso falar Papito Hoje eu quero desejar um feliz dia dos namorados para o meu maior namorado do mundo Que é meu Papito, meu lindo, meu Papis E também para o Robson Teixeira, meu marido, lindo Que sempre vai ser meu namorado Lindo, né? E tem aniversário hoje, eu quero mandar um beijo muito grande para o Fred Rocha Que está de férias O nosso repórter da comunidade, agora, né? Quando ele engrena no negócio, ele tira a férias Mas daqui a pouco ele está voltando Um beijo E quero mandar um beijo também especial Para um pessoal especial demais Para quem? Para um pessoal muito especial Ah Um beijo especial para um pessoal muito especial Para o pessoal de ontem Muito pessoal Que tem um pessoal Né? Para as pessoas maravilhosas que me atenderam ontem no Põe Companhia Lá do Shopping Millennium Nossa, eu pensei que tinha sido no TRE Não Aquilo foi de tarde, Marota Fala, Mara, não, Maraca Estou morrendo, achando que eu não tratei o cara lá fora Aí, eu quero mandar um beijo para eles Fizeram um sanduíche maravilhoso para mim Porque eu estava morrendo de fome Era 8h47 da noite Você não estava dormindo? Não Às 8h47 eu estava dormindo Uma ressonância magnética que eu tinha feito Eu já tinha cochilado Aí saí morrendo de fome Fizeram um sanduíche Um beijo para todos vocês Que me atenderam assim maravilhosamente bem O suco detox estava, olha, o bicho da goiaba Já mandei todas as vezes, Mara Tem certeza? Vai lá, é contigo agora Muito bem, nós vamos acompanhar agora, telespectador, nesta sexta-feira Os destaques do nosso Jornal da Comunidade, o Agora Impresso Deixa comigo Sexta-feira, edição de número 1121 Pensa a Deus Nesse dia dos namorados, o destaque do nosso Agora Impresso É um casal que foi preso com drogas num hotel Presta atenção Suspeito de assaltar drogarias O casal não foi preso com drogas não Ele é suspeito de assaltar drogarias Roubando drogas da drogaria, né? Remédios, dinheiro da drogaria e tudo isso Esse é o dia dos namorados aí para esse casal Que vai ficar preso Vai comemorar o dia dos namorados na cadeia Outros destaques do Agora Impresso Você acompanha também aí A prisão e a apreensão Desses irmãos aqui que foram flagrados com drogas Com a skunk, que é chamada de super maconha Esses e outros destaques você tem todos os dias Bem cedinho Nos sinais, nas padarias Em algumas drogarias também E você pode comprar o seu Agora Impresso Por apenas 50 centavos Só o que interessa Bem baratinho, chegue muito bem informado No seu trabalho em todos os locais Na sexta-feira você também fica bem informado No nosso portal de notícias O www.emtempo.com.br Como a gente sempre diz E faz questão de repetir As principais informações aqui da capital do interior Do Brasil e do mundo A um clique do seu smartphone, tablet Ou computador pessoal Isso é muito rápido Você acessa lá, você encontra as edições digitais Do nosso Agora Impresso E do Portal Em Tempo O que a gente vai fazer hoje é assim, Marcia Lasmar Vamos abrir o nosso telefone Para que você que está aí do outro lado Caso queira fazer uma homenagem Para o seu namorado ou namorada A gente vai abrir espaço aqui Espaço romântico Que o Ricardinho faz questão de fazer Para você participar ao vivo com a gente E desejar aquele feliz dia dos namorados Ou das namoradas Para quem você ama, sente saudade Está perto ou não Aproveite a oportunidade que a gente sempre dá aqui Aliás, diretor, a gente podia fazer assim, né Se você quiser mandar aquele vídeo bacana No seu celular, vídeo curtinho Porque você sabe que a internet aqui Não é nada fácil, né Marcia Lasmar Não, até baixar a sua tem que dar tempo Vídeo curtinho para o nosso WhatsApp Assim, ó Te amo, beijo e tchau Entendeu? Amor, te amo Nesse estilo A foto também vale Aquela homenagem bacana Manda para a gente Que a gente vai exibir Ao longo de toda a edição do programa Já são 11 horas em ponto Vamos chamar a vinheta Sem perder tempo Porque hoje tem informação de polícia Tem destaque de comunidade E tem a sua participação ao vivo O programa da comunidade Dessa sexta-feira Dia dos Namorados Já está no ar O programa da comunidade Tchau Einen Einen T thé Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri